Árvore e Forca, parentes de vários personagens, pássaros cantores, fala final do Snow, a verdade sobre a cena da floresta, referências a Katniss... Nesse vídeo, vamos comentar 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no novo Jogos Vorazes. Então, ó, vamos nessa! Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é baseado em um livro de mesmo nome escrito pela Susanne Collins e tem várias passagens, inclusive o final do filme, que são iguais às descrições do livro. O filme teve a direção de Francis Lawrence, que dirigiu todos os filmes da franquia, desde Enxamas, tem mais de duas horas e meia de duração, sendo o filme mais longo da franquia até hoje, e sendo bem sincero, pô, eu nem senti a hora passar, e, além disso, ele teve um orçamento de 100 milhões de dólares, sendo o segundo filme mais barato da franquia. Aqui, acompanhamos o começo do jovem Corey Snow, que viraria se tornar o grande presidente de Ipanema no futuro, com a história sendo 64 anos antes do filme de 2012. Aqui, ele foi interpretado pelo autor Tom Blythe, que fez a sua estreia em uma grande produção para os cinemas e, no passado, ele fez a série Billy the Kid. Ele comentou que, antes das gravações começarem, a Jennifer Lawrence, que, né, foi a Katniss Everton Jean, mandou mensagem para ele e para todo o elenco do filme, desejando boa sorte e torcendo para que tudo dê certo nas gravações, pô, atitude bem fofa. Antes de virar o grande presidente de Ipanema e tendo tudo do bom e do melhor, o jovem Snow vivia uma vida bem humilde, vamos dizer assim. Ele morava com a sua avó e com a sua prima, a Tigris Snow, que aqui foi interpretada pela Hunter Shaffer, que foi Arjulis lá em Euforia. A Tigris, que, para quem não reconheceu, é aquela mesma personagem que ajuda Katniss e o pessoal lá em A Esperança Parte 2. Lá naquele momento, ela já fez várias cirurgias e, né, é brigada com o Snow. Aliás, se vocês quiserem um vídeo de curiosidade sobre o Tom Blythe, a Rachel Zagler, a Hunter Shaffer ou até, quem sabe, sobre a Jennifer Lawrence, é só pedir aqui nos comentários que eu trago essa semana aqui para vocês. O Snow está atualmente na capital e aqui temos até mais cenas da capital do que tivemos nos filmes anteriores. E vale a pena dizer que todo o design foi inspirado em Berlim pós Segunda Guerra Mundial. Eles tinham essa ideia em mente, se basearam em Berlim para criar a capital e conseguiram gravar as cenas justamente em Berlim. E uma curiosidade bem legal é que as gravações acabaram em novembro de 2022, justamente um ano antes do lançamento do filme nos cinemas. Quando o Snow chega para receber a notícia sobre o Prêmio Plythe, conhecemos a doutora Volumia Gal lá da Viola Davis. Antes dela aparecer, conseguimos ouvir meio que a música tema dos Jogos Vorazes, o que apareceu, por exemplo, quando eles vão noticiar os mortos durante os jogos. Sobre a Viola, vale a pena comentar que o diretor Francis Lawrence, que já queria muito trabalhar com ela, soube que ela seria perfeita para ser a doutora Gal quando viu esse story dela, onde ela repostou esse edit de um fã imaginando ela em um filme de terror. E na hora que o Francis Lawrence viu isso, bum, ele chamou a Viola para conversar e né, ela acabou aceitando o papel. Aliás, uma das características mais marcantes da personagem, fora claro, a atuação da própria Viola Davis, são o fato dos seus olhos serem de cores diferentes, e essa ideia veio da própria Viola. Além disso, o Francis direcionou ela para interpretar uma personagem parecida com o Willy Wonka, o Willy Wonka lá do filme original. Quando temos a introdução do Highbottom lá do Pinterdicklage, atrás dele temos uma homenagem ao Trahan Ravensby, e esse sobrenome Ravensby é uma referência ao Plutarch, Plutarch Ravensby, o Boninho 2.0, que se revela ser na verdade um aliado da rebelião, então os dois devem ter algum grau de parentesco. Ainda nos parentescos, o Highbottom comenta que para ganhar o prêmio Plinff, os alunos da capital devem ser mentores na 10ª edição dos Jogos Vorazes, e tem uma menina chamada Arachnian Crane, que fica com a menina do Distrito 10, e ela tem o sobrenome Crane, é uma referência ao Seneca Crane, o Boninho da 74ª edição dos Jogos Vorazes. O Snow, por sua vez, terá que ser mentor de uma menina chamada Lucy Grey Baird, atributo feminino do Distrito 12. A Lucy foi interpretada pela atriz Rachel Zegler, que é uma atriz que divide opiniões, mas que, por exemplo, fez Amor Sublime Amor lá do Steven Spielberg e será a Branca de Neve. Detalhe que ela gravou Branca de Neve e logo depois gravou Jogos Vorazes. Tem três curiosidades legais sobre ela envolvendo o filme, e eu comento mais se eu fizer um vídeo só sobre ela. Bom, ela conheceu a Jennifer Lawrence, ela é a única atriz do elenco principal que conheceu a Jennifer pessoalmente, e elas se conheceram no desfile da Dior lá em Paris. E nos eventos de premiere do filme, a Rachel usou algumas roupas que referenciavam as roupas da Katniss nos filmes anteriores. E também na vida real, ela namora há dois anos o ator Josh Andreas, que aqui faz o Cedianus. Eles se conheceram fazendo West Side Story, acabaram se apaixonando, e até hoje estão juntos. Eu não sabia disso, fui saber só pesquisando pra fazer o vídeo, e quis compartilhar com vocês. Logo quando ela é escolhida, ela começa a cantar. E beleza, a Rachel Zagli divide algumas opiniões, mas um fato é que ela canta muito, ela canta muito bem mesmo, e esse foi um dos motivos pelo qual ela foi escolhida. E vale a pena dizer que ela realmente cantou todas as músicas da Lucy Gray aqui para o filme. E beleza, ela cantou, né, a maioria dos atores que cantam nos filmes também fazem isso. Mas um ponto de diferencial aqui pro filme é que ela cantou ao vivo no set, enquanto gravava as cenas, a equipe conseguiu captar o som e ela realmente estava lá cantando e atuando ao mesmo tempo. Deve ter tido um ou outro aperfeiçoamento na pós-produção, mas todas as músicas da Lucy, ela realmente cantou ao vivo lá no set. Ela comentou que a própria autora dos livros e produtora executiva aqui do filme, a Susanne Collins, ajudou nesse processo, se baseando em Dolly Parton, Patterson Klein, e a Rachel revelou que a Susanne escreveu as letras de todas as músicas que ela cantou no filme, que, né, também estão no livro. Pegando esse gancho, em uma outra entrevista, Tom, Rachel, Hunter, o Josh coitado não disse, mas todos os três comentaram que topariam voltar para um novo filme, mas que tudo depende da Susanne e também, né, do Francis Lawrence. Se tivesse um novo filme, o Novos Jogos Vorazes, qual história você gostaria que fosse contada? Me conta aqui nos comentários. Antes de ser colhida para os jogos, a Lucy faz a reverência para o seu povo, referenciando a reverência que a Katniss fez para os patrocinadores como forma de deboche, assim como a Lucy fez aqui no filme. E vale a pena dizer que essa cena não estava no roteiro. Francis Lawrence e a Rachel Zegler conversaram, a Rachel trouxe a ideia de fazer a reverência, ele gostou e, boom, colocaram aqui no filme. O vestido que a Lucy usa nessa cena, que ela usa, na verdade, durante metade do filme, é uma homenagem à sua mãe, ter tudo um lance mais sentimental, mas também tem dois detalhes bem legais. Ali na parte da barriga, tem duas flores, e o nome dessas flores é justamente Primrose e Katniss, referenciando, né, a Primrose e a Katniss Evergene. Falando em irmãs, a Rachel também comentou que a sua irmã aparece como figurante aqui no filme. Ela foi uma das figurantes do Distrito 12 e aparece olhando para a Lucy quando ela foi escolhida. Quando ela chega na capital, o Snow dá para ela uma flor branca de presente, uma rosa branca. E descobrimos anteriormente que a sua avó cultivava rosas ali na sua casa. E ser justamente uma rosa branca é uma referência ao futuro do Snow, que sempre após seus ataques deixava rosas brancas no local como uma forma de mensagem. Ele, por exemplo, deixou rosas brancas na casa da Katniss após destruir o Distrito 12, deixou rosas brancas nos destroços do Distrito 13 após atacar o 13. E isso também tem relação com a doença do Snow, que o Finnick conta em A Esperança Parte 1, mas que já já eu chego lá. E outra marca registrada é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você tá curtindo aqui esse conteúdo, cara, deu um mega trabalho. Tá calor pra caraca, mas tô aqui. Então, pô, dá essa força que me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Nos filmes da Katniss, o pré-Jogos Vorazes é tratado com prestígio, luxo, mas aqui não é o caso. E os tributos são deixados em uma gaiola pra ficarem como animais de zoológico mesmo. E nessa cena, conhecemos o Lucrecious Lucie Flickman, que se tornou o primeiro João Kleber dos Jogos Vorazes. O filme não crava o grau de parentesco, mas ele com certeza é parente do João Kleber lá da Katniss, que é chamado justamente Cesar Flickman. Talvez ele seja pai, seja um avô, mas os dois são parentes de alguma forma. E diferente do Tom Blythe, que o Francis Lawrence pediu pra não se basear na performance do Snow mais velho, aqui ele pediu para o Jason Stratzen se basear na performance do Stanley Tucci, já que o jeito do Luke provavelmente serviu como inspiração para o jeito do Cesar no futuro. Mais pra frente, após o ataque na arena, quando a Lucy meio que vai dar entrevista para o João Kleber, ela vai lá, canta, tem várias doações, e com isso o João Kleber diz não ama as suas probabilidades, mas que elas estejam ao seu favor. E essa fala referencia a outra fala, que as probabilidades estejam sempre ao seu favor, que a Elfie disse para a Katniss quando ela foi escolhida para os Jogos Vorazes. Um pouco antes dessa parte, ficamos sabendo que os Jogos Vorazes estão perdendo audiência, e com isso o Snow sugere algumas ideias para a Dra. Gal. Quando ele vai visitar ali, meio que o seu escritório, seu laboratório, descobrimos a origem daqueles pássaros que vimos lá em Enxamas, que foram criados por ela, pela Gal, para ouvir as conversas dos inimigos durante a guerra com os rebeldes. No seu laboratório tem vários outros animais ali para estudo, então eu acredito que os animais que vimos nos Jogos, tanto no 74, como aquele cachorro geneticamente modificado, quanto no 75, como por exemplo os macacos, começaram a ser projetados e geneticamente modificados pela Gal no passado, até que chegaram no estado que vimos nos filmes anteriores. E algo novo aqui nos Jogos é o lanço dos patrocinadores. Os mentores podem dar presentes para os seus tributos para ajudarem eles nos Jogos. Aqui isso dá muito errado, o Snow até usa para ajudar a Lúcia depois e está mais aperfeiçoado quando chega na vez da Katniss. O Remit no primeiro jogo avisa para ela se aproximar ainda mais do Pita para ganhar mais público, enquanto no segundo, meio que dá aquele dispositivo que permite ela e o pessoal a beber água potável das árvores. Inclusive, nesse calor, cara, bebam e bebam muita água. Eventualmente, durante os Jogos, quando o Snow vai salvar os seus amigos chejanos na arena, logo após ele entrar, ele vê um arco e flecha quebrado no chão. E segundo o próprio Francis Lawrence, essa cena foi proposital e foi uma referência à própria Katniss Evergene. E o arco e flecha estar quebrado pode ter mais um significado, mostrando que, por conta do arco e flecha, por conta da Katniss, o reinado do Snow será quebrado no futuro. Cara, olha só essa referência! Assim como, na edição 74 dos jogos, aqui na décima, vimos alguém do Distrito 11, de certa forma, sendo importante nos jogos. Primeiro temos a Jill, que o visual dela é bem parecido com o da Rue, e acredito que isso seja proposital, né, como uma forma de referência. E, assim como a Katniss meio que fez um enterro improvisado para a Rue anteriormente, aqui o Reaper fez um enterro improvisado para aqueles que morreram na arena, em uma cena que foi bem emocionante. Bom, com a ajuda do Snow, a Lucy acaba vencendo os jogos, mas antes, antes dela ser declarada vencedora, ela canta ali com as cobras. E vale a pena dizer que essa foi uma das primeiras cenas que a Rachel Zegler fez para o filme, além de ter feito quase todas as suas cenas de ação. E o diretor Francis Lawrence contou que várias pessoas da equipe choraram quando ouviram a Rachel Zegler cantando nessa cena, já que, como eu disse, ela contou ao vivo no set, e essa foi a primeira vez que ela fez isso. Por ter trapaceado nos jogos, o High Bottom mandou o Snow para ser pacificador lá no Distrito 12. Aqui, a gente vê uma outra versão desses personagens, já que, nas vezes que lhe apareceram anteriormente, era sempre para porrar alguém que, né, ia contra a capital, e fez muito isso, especialmente em chamas. E a jornada do Snow no Distrito 12, que acompanhamos aqui e que não foi apenas importante para ele tomar ódio pelo Distrito, mas também para se tornar quem ele se tornou, foi referenciada lá no primeiro filme, onde, na conversa com Boninho, ele comenta que se o Crane pudesse ver os moradores do 12, ele não iria simpatizar tanto com eles. E aqui entendemos um pouco de por que ele pensa assim. Após um tempo, Snow e Lucy se reencontram, vão se reaproximando, e passam, de fato, a gostar um do outro. E conhecemos também a origem da tão famosa Árvore Forca, a música que foi criada pela própria Lucy Gray. Aqui, a gente conhece Árvore Forca, vê, inclusive, uns dois, três enforcamentos bem pesados, e também conhecemos a história por trás da música, porque, logo após o Snow chegar, um homem é enforcado, acusado de ter matado três pessoas, e, quanto seu amor, diz que ele é inocente, e, né, até acaba sendo presa por isso. E a impressão minha, ou quando a Lucy canta Árvore Forca pela primeira vez, a roupa que ela está usando aí nessa cena, tem algumas flores Primrose bordadas na camisa. Muitos teorizaram, desde que o livro saiu, que a Lucy Gray seja, de alguma forma, parente da Katniss, talvez uma avó da Katniss, ou algo parecido. Mas, bom, considerando que não sabemos o que aconteceu com ela, se ela morreu, se ela está viva, e considerando que ela nunca foi citada nos filmes anteriores, isso parece bem improvável. Então, Pedro, como a música da Árvore Forca chegou na Katniss? Bom, através do bando da Lucy. Como a gente viu em alguns momentos, a Lucy cantava para o seu bando, o bando dela também cantava, então, provavelmente, um deles passou a música adiante, até que chegou no pai da Katniss, que, né, a ensinou. E, bom, a Lucy realmente não tem nenhum parentesco com a Katniss, mas quem pode ter é a Maldi Ivory, que era meio que a meia-irmã da Lucy, e tem, inclusive, cenas dela brincando com a cobra, tem, inclusive, cenas da própria Maldi Ivory cantando, fora que, aqui no filme, ela foi retratada branca e loira, e é bem parecida com a atriz da Prim, então, ela realmente pode ser até a avó da Katniss. E faz total sentido, porque, se liga só, somando o fato da Lucy, ou morreu, ou sumiu, nunca mais apareceu aqui na história, o bando tinha o costume de colher flores Katniss e comer as suas raízes, então, o nome da Katniss ser esse, pode ser uma homenagem à planta, ou, talvez, uma homenagem da Maldi Ivory para a Lucy, já que a planta Katniss relembrava a sua meio-irmã e a sua grande amiga. Cara, faz sentido? Ainda sobre a planta Katniss, quando a Lucy meio que percebe que o Snow matou os cedianos, e que ela é a única ponta solta que o prende à morte da Mayfair, ela diz que vai pegar algumas plantas Katniss e nunca mais volta. E essa fala é meio simbólica, já que o grande amor da vida do Snow, que meio que participou da criação daquela figura que vimos anos depois, sumiu após falar que vai colher algumas Katniss, sendo um estupim pra, né, ele surtar na cena da floresta. E 64 anos depois, justamente, uma jovem chamada Katniss aparece e acaba com a vida dele. O destino da Lucy termina em aberto aqui no filme. Eu realmente acho que ela não morreu, afinal, sem corpo, sem morte, e eu comento com mais detalhes no vídeo de final explicado. Se você ainda não viu, depois confere o link aqui na descrição. Mas aqui, a gente vê o Snow acertando um tiro nela, mas quando o Snow vai ver o seu corpo, não tem nada lá. Uma teoria que algumas pessoas comentaram no outro vídeo é que o Snow estava delirando, porque quando ele vê a Lucy, a Lucy está com outro vestido, o vestido que ela estava usando no começo do filme. Mas revendo a cena, agora com calma e pausando, não foi o caso. A Lucy estava realmente usando a mesma roupa que ela estava quando fugiu da cabana. Então, aparentemente, essa cena realmente aconteceu. Revendo a cena algumas vezes, a interpretação que eu tive foi a seguinte. Realmente, o Snow foi picado pela cobra, que pode ter deixado ele um pouco alterado. Ele viu a Lucy, a Lucy no presente, usando o mesmo vestido, atirou nela, mas enquanto o Snow ia até o seu corpo, ela conseguiu de alguma forma fugir, começou a cantar, os pássaros também cantaram, e usando o barulho dos pássaros e também dos tiros do Snow, ela meteu o pé e nunca mais apareceu. E tipo, eu não acho que, por exemplo, ela foi para o 13 e lá reconheceram ela, enforcaram ela, porque, pô, se não mostraram a morte dela aqui no filme, nem falaram no livro, ela morrer off-screen seria bem ruim. E, ah, até fazendo uma leve correção no vídeo anterior, o Snow primeiro atira na Lucy e depois atira nos pássaros. Eu confundi, eu falei no outro vídeo que primeiro ele atira nos pássaros e depois atira na Lucy, mas não, ele atira na Lucy e depois atira nos pássaros, com essa sequência sendo literalmente igual ao que foi descrito no livro. Bom, logo depois, ele consegue voltar para a capital, porque a Gal ouviu a gravação dele entregando os cedianos para ela, né, entregando os cedianos por traição, e era isso que ele queria, e era isso que ela queria que ele fizesse, mostrasse, né, a sua lealdade para a capital. O Snow, então, é perdoado, ganha o prêmio Plinf e ainda herda a fortuna dos cedianos, já que os pais dele não sabem que foi o Snow quem entregou o filho deles. Um tempo se passa e temos uma revelação bizarra. Os jogos surgiram em uma conversa de bêbados. O High Bottom estava ali bêbado com o pai do Snow e brincou sobre ter um jogo, né, um jogo voraz. Escreveu tudo em guardanapo, mas jogou fora. Só que o pai do Snow pegou esse guardanapo e levou para a Gal, colocando o seu nome e o nome do High Bottom, que resolveu tornar esse pedaço de papel uma realidade, e assim nasceu os Jogos Vorazes. O High Bottom achou que a sua ideia não daria em nada, mas, né, como a gente viu, deu, e deu por muitos anos. Ele se arrepende muito disso, e por isso ele ficou o sabotão do Snow anteriormente. Como forma de vingança, vingança pelo que o High Bottom fez com ele anteriormente, o Snow o envenena e ele acaba morrendo. E o Snow matando pessoas com envenenamento seria uma característica bem marcante do personagem a partir de agora, que ele, inclusive, até ensinou a Lúcia a fazer durante os jogos. Descobrimos pela fala do Finnick lá em A Esperança Parte 1 que o Snow envenenou todos os seus adversários para ascender ao poder e virar o grande presidente de Panem, ou seja, o que ele fez com o High Bottom, ele fez com várias outras pessoas no futuro. O Finnick revela que o Snow envenenou todas as bebidas ali na mesa, todo mundo bebeu, inclusive o próprio Snow, mas que ele conseguiu tomar um antítudo e só ele sobreviveu. Mas, mesmo assim, tiveram alguns efeitos colaterais, e por isso ele ficava com seu nariz e com a boca sangrando algumas vezes. E é por isso que ele sempre aparecia perto de rosas, rosas que soltavam perfumes que encobriam o cheiro de sangue, e aqui descobrimos como a sua paixão de rosas começou, que veio da sua avó, e que ele, ainda mais por conta do veneno, acabou levando consigo para o resto da sua vida. Nessa parte final, vimos o Snow usando uma roupa cara bem bonita, se tivesse frio eu usaria, que é uma roupa vermelha com camisa branca e tal, como eu falei, bem legal, que faz uma referência a uma das cenas finais do Snow, onde o vimos justamente usando uma roupa vermelha e branca, e essa roupa também referencia a essa outra roupa do Snow. Além disso, quando a tela fica preta, antes de de fato aparecer a grande logo do filme, conseguimos ouvir uma outra frase, as coisas que mais amamos são as coisas que nos destroem, frase tirada diretamente lá de A Esperança Parte 1, onde o Snow fala isso para Katniss. E essa fala é uma referência ao próprio Snow, já que a sua relação com a Lucy foi meio que um dos motivos que o fez tornar a quem ele virou contra o para Katniss, já que naquele momento o Snow usava o pita para afetar a Katniss. Nos créditos finais, toca a música Can't Catch Me Now, da Olivia Rodrigo. A tema de curiosidade, ela contou que fez a música só após ver o filme, exibiram para ela antecipadamente e tal, ela viu o filme e, baseado no final, especificamente na cena final, ela criou essa música que, pô, vale a pena dizer que ficou bem legal. E uma curiosidade legal que vale a pena comentar como bônus é que o novo Jogos Vorazes está com cerca de 90% de aprovação do público lá no Rotten Tomato, sendo essa a maior porcentagem de aprovação de toda a franquia. Esse que se tomando na tela é o meu ranking dos filmes de Jogos Vorazes. E qual é o seu? Me conta aqui nos comentários. Porque aqui você pode relembrar toda a história dos quatro filmes anteriores, conhecer toda a história da Katniss Evergene e da sua briga com o Snow, enquanto aqui eu comento mais detalhes sobre a história do filme, sobre o filme como um todo e as minhas teorias sobre o destino da Lucy. Mas foi isso! E eu te vejo na próxima! Valeu, falou e fui!